Existiria uma fundação responsável por localizar e conter qualquer coisa que fuja da realidade humana como criaturas, como objetos, até cidades inteiras qualquer coisa que fuja da realidade humana que seja considerado paranormal ou até sobrenatural Olá cabeçudos, tudo bom com vocês? Eu sou o Renato Jardim, esse é mais um vídeo do Cabeça de Tinta e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os SCPs, porque vocês vivem me pedindo pra falar isso desde que eu comecei meus vídeos lá no TikTok contando sobre as nossas criaturas fantásticas brasileiras vocês me pedem pra falar sobre SCP, então eu fiz uma pesquisa e vou trazer pra vocês hoje tudo que eu descobri já vou adiantar que eu acabei descobrindo que na SCP brasileira existem ali algumas coisas reais, hein? que eu conheço umas histórias ali muito bem por sinal então eu vou contar pra vocês até o final desse vídeo fiquem espertos, já deixem o like e compartilhem o vídeo pra ajudar o canal, por favor SCP, que é a sigla da fundação, significa Secure, Contain and Protect ou seja, seria uma fundação que é responsável por conter qualquer tipo de coisa sobrenatural que fuja na verdade das leis da física e não só criaturas, mas isso vale pra tudo pra objetos, pra qualquer coisa na verdade que fuja das leis da física e é extremamente proibido falar sobre isso, exibir os dados da fundação eu tô correndo um grande risco aqui falando isso tudo pra vocês então não esqueçam do like, do compartilhamento, porque já vale o risco que eu tô correndo mas eu acho que eu tinha que compartilhar essas coisas com vocês aqui brincadeira amigos, a SCP é uma fundação totalmente fictícia eles mesmos contam isso no site deles, então não é segredo pra ninguém é uma fundação fictícia, mas isso não torna a SCP inferior muito pelo contrário, porque é uma fic muito bem desenvolvida com uma mitologia super própria sim, super bem desenvolvida que fez inclusive com que ela se tornasse tão viral, tão global que fizesse com que partes do mundo tivessem as suas filiais e continuassem criando as suas histórias de terror o negócio é tão bem feito que você precisa seguir um protocolo de escrita não é só você colocar uma nova criatura ali dentro não as coisas precisam seguir um padrão porque tudo ali tem que seguir aquele esquema de arquivo mesmo é tipo um protocolo, você precisa colocar as coisas tudo certinhas então muitas das histórias tem adendos, tem citações pra vocês terem noção, alguns criadores fazem até áudios e vídeos pra deixar a coisa mais crível é tão bom que hoje eles já reúnem quase 6 mil criaturas no catálogo e tudo começou com o SCP-173 ele consta no arquivo como o original e segundo o que tá escrito lá nos relatórios dele você nunca deve parar de olhá-lo porque se você parar de olhar você possibilita que ele se movimente e ele ataca muito rápido então pra entrar na cela dele sempre precisa ser feito em 3 pessoas 2 pessoas dessas 3 precisam manter contato visual com ele o tempo inteiro e essas 2 precisam se comunicar o tempo inteiro avisando sempre que precisarem piscar antes pra que elas não acabem piscando ao mesmo tempo porque se as duas piscarem ao mesmo tempo ele vai atacar e ele ataca muito rápido e ela costuma atacar torcendo o pescoço das vítimas então tem que ser uma coisa muito bem planejada entre essas 3 pessoas enquanto as duas mantêm lá o contato visual com ele essa terceira pessoa faz as manutenções na cela da criatura essa criatura fez tanto sucesso na internet por conta da sua história e também pela sua imagem bizarra que na verdade é uma obra de arte que aí a fundação alavancou tudo isso viralizou e as pessoas ficaram interessadas em saber e aí tudo foi andando e aí aconteceu esse fenômeno todo que se espalhou pelo mundo que hoje tem até regras próprias tem personagens próprios histórias próprias tudo muito redondinho eu vou começar falando sobre as classes deles agora que foi uma forma que a fundação encontrou de conseguir catalogar e saber qual é a melhor forma de agir com determinado SCP sempre que há alguma troca de equipe ou qualquer coisa do gênero existem três classes que são as principais e umas subclasses ou classes menos conhecidas vamos dizer assim tem a safe que são aqueles seguros anomalias facilmente contidas ou que a fundação pesquisou tão bem que a sua contenção não exige muitos recursos tem a classe Euclide ou Euclideus que são a maioria entre os SCPs é uma classe que exige mais recursos da fundação e elas são criaturas que podem ou não ser facilmente contidas elas são meio que meio termo pelo que eu entendi tem a classe Keter que são os extremamente difíceis de conter a fundação frequentemente não consegue conter esses SCPs devido a não possuir um entendimento sólido da anomalia ou então não ter tecnologia suficiente para conter esse SCP e isso não quer dizer que seja um SCP totalmente perigoso ele pode só não ser totalmente entendido ou não existir algo que o contenha mas isso não quer dizer que ele é necessariamente perigoso que ele ataca que ele costuma fazer vítimas e aí tem as outras subclasses ou classes menos comuns que a primeira dela é a Talmiel são SCPs que são usados para conter outros SCPs são mais difíceis de ser encontrados alguns deles vivem mudando de localização mas eles servem para isso para conter ou para contra-atacar um outro SCP tem os neutralizados que por algum motivo pararam de causar algum tipo de anomalia ou então foram mortos ou algo assim que tenha feito o fenômeno parar sabe? de alguma forma ele parou e a classe Apollyon que é a mais perigosa de todos que é aquela que não tem como conter não existe tecnologia não existem recursos não tem como conter você só precisa rezar para que ele não te mate e é só isso existe a SCP brasileira e eu fui dar uma olhada nas criaturas que estão catalogadas por lá porque vocês sabem qual que é o meu amor por criaturas brasileiras e aí eu descobri muita coisa por lá inclusive se vocês quiserem que eu traga um vídeo mais profundo sobre a SCP brasileira as nossas criaturas que estão registradas lá os nossos objetos eu posso dar uma pesquisada melhor e trazer um vídeo só sobre isso mas agora nesse primeiro momento eu encontrei criaturas do folclore brasileiro lá e também encontrei uma história real muito interessante que eu vou contar agora para vocês sobre essa criatura e sobre essa história real essa história inclusive é uma coisa que é um mistério até hoje e essa criatura é uma criatura que vocês conhecem bem o primeiro que eu vou falar aqui é o SCP-171-PT que nada mais é que a Mula Sem Cabeça e eu gostei muito de como eles falam sobre a Mula Sem Cabeça aqui eles falam que ela costuma aparecer nos arredores de Minas Gerais que ela só ataca seres humanos e que geralmente ela costuma atacar para proteger o seu território diz também que existem alguns relatos de padres falando sobre ouvirem gritos de mulher no meio dos barulhos que a Mula faz e isso já remete à lenda original porque na lenda original da Mula Sem Cabeça ela é ligada a mulheres que se envolvem com padres então por conter essa parte nesses relatos do SCP quer dizer que a pessoa pelo menos deu uma olhadinha ali na lenda original da Mula Sem Cabeça e é muito legal porque também consta que ela não costuma se manifestar em presenças que não são humanas ou seja, ela não liga se for animal, se for qualquer outra coisa ela não ataca ela sempre ataca o humano e ela costuma atacar com as suas chamas que saem no lugar onde deveria estar a sua cabeça mas o que eu mais gostei da SCP brasileira foi a SCP-092-PT as Máscaras de Chumbo que na verdade é uma história real que aconteceu na década de 60 é uma história muito conhecida pelos ufólogos brasileiros que é o seguinte dois jovens foram encontrados na década de 60 mortos no Morro do Vintém, no Rio de Janeiro e eles estavam usando cada um uma máscara de chumbo e eles usavam também um sobretudo preto e permeável havia uma nota também encontrada no bolso de um dos homens que continha as seguintes informações 16h30 está local determinado 18h30 ingerir cápsula após o efeito proteger metais a guardar sinal máscara além do papel também foram encontradas garrafas d'água e toalhas com eles os exames não conseguiram comprovar qual foi a causa da morte desses dois rapazes e aí as teorias já começaram porque quando os familiares e os amigos foram questionados sobre eles como eles eram e tal, eles contaram que eles eram fãs da ufologia que eles estudavam muito sobre o assunto e que eles também teriam feito parte de uma seita que envolvia religião com ciência e isso aí fez mais ainda várias outras conspirações começarem diziam que eles tinham contatos que eles estavam indo encontrar com extraterrestres quando aconteceu a morte enfim e também pra vocês saberem que nada foi encontrado no estômago deles aquelas pílulas que eles teriam ingerido que consta lá naquele bilhete nada foi encontrado no estômago deles e outra coisa que fez com que as conspirações fossem ainda mais além é que naquela semana muitas pessoas ali da região relataram terem visto luzes no céu então imagina como é que foi foi um negócio muito doido que é um mistério até hoje inclusive é um assunto muito interessante que se vocês quiserem eu trago um vídeo completo aqui só sobre isso pra vocês, tá bom? é isso aí cabeçudos essas são as informações que eu encontrei sobre a SCP e sobre a SCP brasileira não esqueçam do like e de se inscrever se você estiver chegando agora se você tiver também alguma sugestão de novos assuntos sobre a SCP deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre leio tudo e comento todos que eu posso mas é isso eu volto então na semana que vem com mais um vídeo aqui no Cabeça de Tinta então muito obrigado tchau tchau